Olá, na aula de hoje daremos continuidade aos tópicos vistos nas nossas últimas aulas referentes à parte elétrica e para aquilo trouxe-lhes essa imagem onde observa-se uma afiação de alta tensão e a ideia de transferir essa corrente elétrica sem perda de energia está associada com o tópico de hoje, a resistência, essa energia que dissipa-se em forma de calor se a afiação não for suficientemente resistente, perdão, desenhada para suportar esse fluxo de corrente elétrica a alta tensão e para aquilo comecemos com um resistor caracterizado por essa resistividade elétrica, uma propriedade intrínseca ao próprio material esse resistor de formato cilíndrico que tem uma área transversal denotada pela letra A e um comprimento equivalente a L você diz que a resistência do resistor é proporcional à resistividade, uma propriedade própria intrínseca ao próprio material vezes o seu comprimento, ou seja, quanto maior seja o caminho a percorrer a corrente elétrica com dificuldade maior resistência terá para percorrê-la é inversamente proporcional à sua área nesse caso, quanto menor seja o percurso pelo qual fluirá essa quantia de portadores de carga por segundo mais dificultoso e mais próximo entre si mais colisões existentes entre os elementos da rede, os íons com os próprios elétrons, acontecerá portanto, a resistência elétrica se diz que é inversamente proporcional à área e diretamente proporcional ao comprimento desse elemento resistivo se esse resistor está ligado a uma diferença de potencial elétrico associada a essa bateria V0 nesse caso particular, criaria-se uma corrente elétrica que percorre esse circuito elétrico simples um resistor, uma bateria e uma corrente elétrica que o percorre para aquilo, desprezaremos por completo a resistência dos próprios fios elétricos que são compostos geralmente por cobre mas essa resistência será ínfima no caso que seja uma milésima ou uma décima milésima parte de uma resistência que apresenta esse elemento resistor poder-se a desprezar por completo e simplesmente assumindo o principal resistor como sendo a principal resistência elétrica presente nesse circuito Acontece que quando há um deslocamento dos portadeiros de carga dentro da estrutura cristalina há uma sequência de colisões dos elétrons com os íons mas essa energia transferida por colisão essa energia que vem associada à ação de um campo elétrico de uma força elétrica que desloca coletivamente os elétrons de um sentido para o outro onde está associado com a diferença de potencial elétrico aplicado cada uma das colisões fará com uma absorção ou uma hesitação da rede cristalina se diz que a rede cristalina hesita-se, portanto vibra com uma maior amplitude e essa vibração dos átomos dentro da rede cristalina coletivamente observa-se mediante um acréscimo de temperatura implicando, portanto, que haja um calor fornecido para o próprio ambiente de continuar esse aquecimento o próprio elemento resistor poderia mudar de cor de ser vermelho, alaranjado, amarelo ou branco dependendo da temperatura e começar a irradiar essa energia térmica para o ambiente conhecida como o calor emanado seja por irradiação ou seja, para esquentar algum elemento específico mas de onde vem essa energia? essa energia que foi cedida para o ambiente emanada para o ambiente e irradiada para o ambiente essa energia está associada com a energia fornecida por unidade de carga da bateria ou seja, uma bateria tem uma diferença de potencial entre seus terminais e, portanto, essa diferença faz alusão a uma energia potencial elétrica que os portadores de carga experimentam mas por unidade de carga vamos ver se fazemos o entendimento um pouco mais simples mediante o cálculo de energia dissipada pensemos que nessa região então, desse quadrado, dessa retícula ou, perdão, dessa borda tracejada faz alusão ao elemento resistivo a um diferencial de carga que desloca-se dentro desse elemento resistivo dentro desse resistor que está associado a esses deslocamentos de carga a uma diferença de potencial elétrico aplicada, associada com a bateria a essa diferença de potencial elétrico o importante não é saber os valores específicos dos potenciais do ano e do cálculo, mas sim a diferença essa diferença será a mesma diferença que experimente ou que fornece a bateria elétrica a quantidade de trabalho realizado nessa situação como tinha sido visto nas aulas anteriores a co-diferencial de trabalho ínfimo realizado para que esse elemento de carga desloque-se dentro da rede cristalina em virtude de uma força elétrica com um deslocamento está associada com uma diminuição é o que significa esse sinal negativo com uma diminuição da sua energia potencial elétrica implicando que parta de uma região com uma maior energia potencial elétrica e portanto desloque-se até outra região onde haja uma menor energia potencial elétrica mas o importante não será determinar o sinal do trabalho o importante será determinar o módulo portanto seria a quantidade de trabalho dissipado ou energia dissipada para o ambiente pois estaria associada diretamente com o módulo da diminuição da energia potencial elétrica mas nesse caso específico onde a diferença de potencial elétrico fornecida pela bateria poder-se assumir como sendo uma constante e a carga ou diferencial de carga que desloca-se dentro da rede cristalina nessa nuvem eletrônica essa pequena contribuição de diferencial de carga diria-se portanto que em módulo o trabalho ou diferencial de trabalho que experimenta esse elemento ínfimo de carga será equivalente ao elemento ínfimo de carga vezes o potencial elétrico que experimenta nesse caso se diz que o potencial elétrico é a energia potencial elétrica por unidade de carga mas também poder-se expressar a energia potencial elétrica como sendo a ação que experimenta uma contribuição infinitesimal de carga na presença de uma diferença de potencial elétrico tendo essas noções um pouco mais claras poder-se dizer qual será a potência necessária para que esse fenômeno aconteça qual será a potência dissipada a potência que deverá fornecer a bateria para que transforme-se em calor e dissipe-se para o ambiente em forma de energia irradiada de calor nesse caso a razão da quantidade de trabalho realizado ou do infinitésimo de trabalho realizado num lapso infinitesimal a essa razão conhece-se em física como sendo a potência do processo realizado a quantidade de trabalho energia em tempo e a essa informação específica conhecendo essa equivalência resulta ser a razão entre o diferencial de carga que deslocou-se dentro dessa rede cristalina nesse lapso em virtude de uma diferença de potencial elétrico aplicada esse elemento que está aqui ou essa razão desses dois diferenciais mostra-nos a variação instantânea de carga que existe dentro desse elemento resistivo em outras palavras faz alusão a corrente elétrica a intensidade de corrente elétrica que está percorrendo esse elemento resistivo portanto se diz que a potência dissipada está associada com a potência fornecida por essa bateria que será equivalente à quantidade ou módulo de corrente elétrica que percorre o elemento resistivo vezes a energia potencial elétrica por unidade de carga ou seja a diferença de potencial elétrico entre os terminais da bateria vamos ver se me faço entender se diz que a quantidade de potência dissipada será e é equivalente à quantidade de potência elétrica requerida para que esse fenômeno que observa-se aqui resulte e realize-se para manter o fluxo de carga elétrica com uma corrente I através de uma diferença de potencial elétrico aplicado nesse elemento resistivo ou seja que a bateria deverá fornecer essa energia perdão essa essa potência elétrica necessária para que dissipe-se essa potência em forma de calor e essa razão de quantidade de calor por tempo conhecida como potência dissipada mas vale a pena também lembrar as onedades de potência pois tinha-se visto em fenômenos mecânicos que a unidade de potência expressa-se em watts em honra a James Watts que foi a primeira pessoa que mesurou e quantificou a quantidade perdão pela redundância a quantidade de trabalho por lapso realizado durante algum processo mecânico sendo em honra assim descreve-se as unidades como sendo watts como sendo também a razão de energia 1 Joule por tempo por segundo ou 1 Joule por segundo mas na parte elétrica poder-se definir uma alternativa para 1 Watt sendo equivalente a corrente elétrica vezes o potencial elétrico ou seja 1 A vezes Volt alguns exemplos cotidianos que existem em nossos lares é um rabo quente onde deseja-se esquentar uma xícara com água para fazer um chá e nesse caso esse dispositivo elétrico funciona a uma diferença de potencial elétrico equivalente a 220 volts fornecendo-lhe ao líquido uma potência ou fornecendo para realizar um trabalho em um lapso determinado uma potência de 220 watts a diferença de outro dispositivo elétrico que também existe em casa pois esse daqui tem tão pouca potência que não é suficientemente rápido para esquentar o fluxo a evasão de água necessária para tomar banho como é o caso do chuveiro elétrico o chuveiro elétrico que funciona com a mesma diferença de tensão elétrica tem uma potência bastante elevada mais de 10 vezes o valor da potência desse rabo quente justamente porque a ideia será esquentar uma quantidade maior de água em um lapso menor ou igual pois uma pessoa não toma banho com uma xícara de 300 mililitros mas sim toma banho com mais quantia de água litros e litros dependendo do tempo que demore no chuveiro mas nesse caso específico essa potência 7500 watts qual será a energia usada por ambos dispositivos no lapso de uma hora sabendo que uma hora expressa-se em segundos como 3600 segundos ou equivalente a 3600 segundos se diz que esse rabo quente consumiria a energia ou necessitaria energia para seu funcionamento para esquentar essa quantia de água uma quantidade equivalente de 792 quilojoules em contrapartida ao chuveiro requer uma maior quantidade de energia 27000 quilojoules ou 27 megajoules ou seja 27 milhões de joules e 792 mil joules notoriamente o chuveiro consome mais energia mais energia elétrica que será transformada em calor para esquentar e aumentar a temperatura dessa vazão de água para tomar um banho quente e agradável para relembrá-los a potência elétrica que simbolizada como HP que na grande maioria dos motores é classificada e quantificada dessa forma se diz que um HP está associado ao processo de elevar uma massa equivalente em peso a 33 mil libras a uma distância de um pé ou seja que um HP equivale a tantos watts realizados ou tantos quilowatts realizados mas em honra ao HP que foi o experimento desenhado por James Watts hoje em dia em física e nas grandes noções da ciência se expressa a potência como sendo unidade de watts mas na parte engenheiril de forma equivalente expressa-se mediante o cavalo de potência nesse caso um HP de potência para um determinado motor elétrico mas se tem no nosso dia a dia outra unidade alternativa que não há que confundir principalmente o quilowatts hora que é a multiplicação de potência por tempo ou seja energia unidade comercial de energia elétrica as distribuidoras de energia de energia elétrica quando fazem os cálculos das contas expressam na quantidade de energia consumida nos lares em quilowatts hora onde um quilowatts hora é o trabalho realizado por uma hora ao longo de uma hora ou 3600 segundos quando a potência de algum equipamento é equivalente a um quilowatts ou seja a terceira potência de joules ou joules por segundo por exemplo um quilowatts hora será equivalente ao trabalho realizado no lapso por segundo de mil joules por segundo ou seja mil watts no lapso de 3600 segundos implicando que as unidades de tempo simplifiquem-se mas fazendo alusão a quantidade de energia realizada ou a quantidade de trabalho realizado pois as unidades de trabalho e energia são as mesmas joules nesse caso o trabalho realizado a energia ministrada para que esse trabalho seja realizado por esse equipamento elétrico será de 3,6 megajoules ou na notação científica com a potência 6 da base 10 3,6 megajoules ou 3 mil 3 milhões 600 mil joules de energia que realizou esse elemento elétrico que tem uma potência de 1 quilowatts ao longo de uma hora portanto é importante notar a diferença que o quilowatts hora é uma unidade de trabalho ou de energia mas não uma unidade de potência só que na parte aplicada a engenharia e principalmente as empresas que ministram a energia elétrica fornecem as contas em quilowatts hora ou seja unidade de potência vezes tempo na verdade as empresas vendem energia elétrica alguns casos específicos como os resistores ohmicos que caracterizam principalmente ou caracterizam-se principalmente por possuir uma resistência elétrica constante implicando que haja uma razão linear entre a corrente que lhes flui através da própria rede cristalina que os compõe em relação a diferença de potencial elétrico aplicada entre seus terminais aumenta a diferença de potencial elétrico ou aumenta a corrente elétrica e com resistores diferentes algum será mais resistivo e o outro será menos resistivo ou terá maior resistência e esse daqui em rosa teria menor resistência em relação a essa reta do azul mas invertendo a polaridade ou invertendo a diferença de potencial simplesmente seria inverter a ordem como se localiza uma bateria portanto também tem um comportamento linear mas um resistor que tem uma resistência constante e que apresenta esse comportamento se diz que satisfaz a lei de Ohm ou mediante essa lei se caracteriza o comportamento da diferença de potencial elétrico e da corrente elétrica para resistores que tem resistência constante portanto se diz que são resistores ohmicos e nesse caso específico de resistores ohmicos a sua potência elétrica que visto anteriormente depende da corrente que ou percorre a diferença de potencial elétrico aplicado entre seus terminais poder-se expressar um pouco diferente em relação a que se experimentalmente não tem-se acesso a diferença de potencial elétrico aplicado a esse elemento resistor mas sabe-se conhece-se a quantidade de corrente elétrica que o percorre e conhece-se a sua resistência portanto poder-se expressar a diferença de potencial elétrico em função da resistência e da corrente elétrica e corrente vezes corrente ficaria corrente elétrica que percorre o elemento resistor ohmico a segunda potência vezes a resistência se fosse o contrário se não tem-se acesso a sua corrente mas tem-se acesso a diferença de potencial elétrico na qual é aplicado entre os terminais do resistor dessa forma expressando a quantidade de corrente elétrica que o percorre em relação a diferença de potencial elétrico e a resistência que possui diz-se que a sua potência será proporcional à diferença de potencial elétrico à segunda potência dividido pela resistência mas em ambos casos principalmente há um comportamento quadrático da potência em relação à diferença de potencial elétrico do resistor ohmico e da potência em relação à corrente elétrica que o percorre esse resistor ohmico um comportamento quadrático um comportamento com o expoente dois ou seja a segunda potência e esses resistores são chamados de aquecedores ohmicos que em alguns casos específicos tem uma finalidade muito útil como é o caso de ser uma sanduicheira de ter uma fritadeira elétrica de ter um churrasqueiro elétrico um aquecedor uma cafeteira um secador de cabelo o ferro para passar na roupa ou esse elemento que esquenta-se para fazer a solda entre metais e dessa forma fazer a junção elétrica entre dispositivos eletrônicos minúsculos mas esquenta-se todos esses dispositivos elétricos que estão presentes e poderão estar presentes nos nossos lares funciona sobre esse princípio há que fornecer um trabalho por tempo uma potência para que esse dispositivo que está aqui se esquenta e consiga cozinhar os alimentos esse daqui consiga esquentar a água e fazer o café e esse daqui consiga esquentar o óleo e portanto fritar as batatas para depois comê-las igual com todos os resistores que se observam nessas imagens para aquilo comecemos com o exercício número 5 que diz que o nicromo que é uma liga metálica entre níquel e cromo usada principalmente para essas resistências como o caso da torradeira então nesse caso específico o nicromo tem uma resistividade de 10 a potência menos 6 ohms vezes metro se uma torradeira possui um fio de micromo de comprimento de um metro enrolado dessa forma como observa-se encandecendo esse fio super quente para cozinhar e esquentar os alimentos nesse caso específico essas duas fatias de pães para torrá-los e depois comê-los e dessa forma desenha-se essa torradeira para que funcione uma diferença de potencial elétrico de 220 volts no qual será percorrida por uma corrente de 5 amperes supondo que o elemento resistivo comporte-se mediante a legião ou seja que a sua resistência elétrica seja constante que não varie pelo fato de variar a sua temperatura supondo isso inicialmente e com base a essa suposição determinar a o raio do fio b a potência elétrica da torradeira c a energia consumida no lapso de 10 minutos de uso quanto a energia necessitará esse elemento essa torradeira para funcionar por 10 minutos sem parar para que nós comecemos calculando o raio do fio e mediante a legião se diz que a sua resistência em função das informações que tem-se a diferença de potencial e a sua corrente que o percorre poder-se expressar mediante a razão da diferença de potencial elétrico e da corrente sendo equivalente também a característica própria desse elemento resistivo ou seja a sua resistividade elétrica ao comprimento do fio e da área ou da pitola que esse fio cilíndrico possui essa seção transversal de ser circular mas de ser circular poder-se dizer que a área expressa-se mediante a área de um círculo ou seja pi vezes o raio do círculo a segunda potência observem que o raio expressa-se mediante a letra R minúscula e a resistência expressa-se mediante a letra R maiúscula é a principal diferença por mais que seja a mesma letra mas representa noções físicas diferentes grandezas físicas diferentes isolando o raio que está a segunda potência haverá que aplicar a raiz quadrada mas a raiz quadrada é de uma razão da razão entre a resistividade o comprimento a resistência e pi vezes a diferença de potencial a segunda potência perdão a diferença de potencial aplicado dentro desse elemento dentro dessa torradeira quando substituem-se os valores dessas grandezas físicas a resistividade elétrica na unidade de ohms vezes metro o comprimento de um metro o elemento resistivo é percorrido por uma corrente de 5 amperes a uma diferença de potencial de 220 volts poder-se assimplificar essas unidades pois os volts expressam-se como corrente vezes resistência elétrica sem desmembrar cada uma dessas unidades compostas mas tendo a noção da lei de ohm e sua equivalência entre as grandezas físicas simplificam-se a unidade de ohms vezes amperes com os volts e dessa forma o radicando por completo resultará em metros à segunda potência e a raiz quadrada de metros à segunda potência serão metros ou seja que o raio desse elemento resistivo é muito pequeno é da ordem de micrômetros ou seja 85 micrômetros mas ser tão fino implicaria que poderia se esquentar e estourar parar de funcionar por completo esse fio que se esquenta que se poderia esquentar a uma temperatura maior da controlada e portanto o fio quebrar-se e parar o funcionamento da torradeira implicando que nesse caso específico para não ter uma averia de um funcionamento desse equipo o equipamento elétrico desenha-se com uma vitola com um raio bem maior a essa informação para garantir que continue funcionando por muito mais tempo sem parar sem quebrar tão facilmente aproveitando o cálculo anterior poder-se calcular a resistência desse elemento resistor ou seja a razão entre a diferença de potencial elétrico pela corrente elétrica sendo equivalente a 44 ohms a resistência grande desse elemento resistor ou pequena depende do caso vamos compará-la vamos a compará-la no dia de hoje a potência associada ou requerida para que esse elemento ou esse dispositivo funcione pode-se expressar como tinha-se visto anteriormente a corrente vezes a diferença de potencial para que exista esse fluxo de portadores de carga que atravesse o elemento resistor no caso de ser ohmico poderia ser dessa primeira opção poderia ser dessa segunda opção sendo as três equivalentes para um elemento resistor ohmico qualquer das três dependendo das informações que obtém-se ou que enúncie-se e tenha-se como caso a resistência calculada anteriormente independente das três todas resultarão na mesma informação com a potência de 1100 watts que tem esse elemento resistor essa torradeira para funcionar e esquentar esses pães qual será o consumo a energia consumida se conhecendo a potência poder-se calcular a energia consumida no lapso de 10 minutos ou seja potência unidades de energia por tempo nesse caso a quantidade de trabalho que será equivalente a energia consumida para realizar o trabalho esquentar esses pães e torrá-los expressa-se mediante a multiplicação da sua potência vezes o lapso no qual funcionou ou seja que a sua potência é 1100 watts vezes o lapso em 10 segundos ou seja no sistema internacional de unidades em tempo 600 segundos se diz que portanto sua energia será equivalente ou necessitou para seu funcionamento uma quantidade de energia de 660 kilojoules ou kilojoules para funcionar mas poder-se expressar essa energia é um pouco diferente na parte aplicada ou na parte da engenharia na parte do consumo elétrico das empresas de eletricidade onde o mesmo tempo expresso em horas é uma fração 10 minutos equivalente a um sexto de hora implicando que kilowatts estariam associados a essa quantidade de potência que esse equipamento ministra 1,1 kilowatts ou 1100 watts que é o equivalente é a mesma informação representaria 100 kilowatts como sendo 0,1834 4 kilowatts por hora consome pouco mas em 10 minutos consome uma quantia de energia também pouca dependendo de quanto tempo e dependendo da potência essa quantia de energia poderá aumentar se me faço entender continuaremos com o seguinte exercício o exercício número 6 em comparação com esses dois chuveiros o número 1 e o número 2 o mais comprido e o outro mais compacto para fazer uma comparação desses dois chuveiros onde o primeiro liga-se a uma diferença de potencial de 220 volts e possui uma potência de 7500 watts para esquentar uma vazão de água considerável e o segundo liga-se a uma rede elétrica que fornece uma diferença de potencial de 110 volts com uma potência de 5500 watts quanto custará um banho de 10 minutos sabendo que o valor de 1 kilowatt hora associado à empresa que ministra a energia elétrica é equivalente a uma fração de um real bem pouco a 0,714 ou seja 71 centavos de real e um pouquinho a mais 4 milésimas de real para começar a comparação entre esses dois chuveiros uma comparação justa comecemos calculando a sua corrente elétrica ou a quantidade de corrente que o percorre para que tenha um funcionamento pleno para o primeiro chuveiro onde a sua potência de 7500 watts e a diferença de potencial elétrico para seu funcionamento de 220 volts implica que a quantidade de corrente elétrica que o deverá percorrer é equivalente a 34,1 amperes por outro lado há outro chuveiro chuveiro 2 o chuveiro que interliga-se a uma diferença de potencial elétrico de 110 volts e tem uma potência elétrica um pouco menor portanto de ser um pouco menor e de ser também a metade da diferença de potencial elétrico isso implica que seja percorrido por uma corrente elétrica de 50 amperes ou seja bem maior bem maior que 34,1 seria necessário nesse segundo chuveiro interligar a rede elétrica diante fios de cobre de uma bitola considerável bastante rígidos mas que permitam ter pelo menos uma corrente elétrica maior a 50 amperes para garantir qualquer possível evento ou perjuízo de esquentar demais a fiação uma fiação que suporte mais uma corrente elétrica de 50 amperes e a resistência um é bem maior e o outro bem compacto ou maior que tem uma potência elétrica bem maior que funciona quando interliga-se uma rede elétrica de 220 volts e tem uma corrente elétrica que o percorre se o resistor comporta-se de forma ômica satisfazendo a legião poder-se dizer que a sua resistência será a razão da diferença de potencial pela corrente ou seja uma resistência de 6,45 ohms em relação ao segundo chuveiro onde sua resistência elétrica é de 2,20 ou seja uma resistência elétrica menor implica que seja mais compacto mas pelo fato de funcionar a uma rede elétrica de 110 volts necessita um fluxo de portadores de carga por segundo maior sendo um pouco mais perigoso para seu funcionamento e portanto uma bitola dos fios bem maior mas não fornecendo a mesma quantidade de trabalho no mesmo lapso tem uma potência de 5.500 menos potente menos forte como se diz vulgarmente em relação a esse chuveiro de 7.500 watts que consegue esquentar a mesma quantia de água de 1 litro por segundo a uma maior temperatura em relação a essa daqui se ambos possuem a mesma vazão de água de 1 litro por segundo pelo menos o que tem maior potência esquenta a uma maior temperatura a água para tomar um banho bem quente e o consumo quanta energia requerirá para seu funcionamento a energia do primeiro e a energia do segundo conhecendo as suas potências e o lapso de 10 minutos equivalente em horas de um sexto de hora conhecendo as suas potências se diz que a sua energia será equivalente ao primeiro de 1,25 kilowatts hora maior que o segundo que requer uma menor quantia de energia mas poderia ser que não esquente a mesma temperatura em relação ao primeiro a água para tomar banho pois o segundo tem uma potência mais baixa mas quanto custará aquilo ter-lo ligado por 10 minutos e para responder esta pergunta observe este fator de equivalência ou esta equivalência física no qual poder-se construir um fator de conversão que nos permita transformar o kilowatts hora em reais em dinheiro para este caso específico se diz que este fator de conversão o kilowatts hora em reais sabendo que o kilowatts hora equivale a 0,714 reais implicará que as unidades de kilowatts hora de energia com kilowatts hora de energia aniquilem-se e a quantia de reais a ser pagos pelo funcionamento desses chuveiros no lapso de 10 minutos será equivalente a 0,8925 reais ou quase 90 centavos de real e o segundo de uma menor potência próximo a 65 ou 66 centavos de real é uma informação que poderia nos enganar esse daqui tem menos potência consome menos sim consome menos mas a ideia será realizar uma maior quantidade de trabalho para tomar um banho bem quente bem gostoso e qual dos dois consegue fazer esse trabalho mais rápido esquentar a água até uma maior temperatura a resposta é o chuveiro número 1 que tem uma maior potência como a maior potência implicará que conseguirá esquentar muito mais rápida a mesma vazão de água até uma maior temperatura em relação ao chuveiro 2 o chuveiro 2 tem uma resistência menor por isso que tem um desenho mais compacto em relação ao número 1 se me faz entender com essa explicação do dia de hoje finalizamos e nos vemos numa próxima Tchau